Pessoal, vamos falar sobre a briga do Joe Biden com o Facebook, segundo ele, por conta de desinformação, que o Facebook está matando pessoas, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo Chapa Libertário, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, está tendo aqui uma grande briga, e é muito divertido para mim ver essa brigalhada toda, porque na verdade ela mostra uma coisa que eu falei, muita gente suspeitava que Biden assumindo a presidência americana, as coisas iriam mudar de forma significativa, e lógico, elas estão mais recrudescendo, estão piorando, mas não está mudando de forma significativa as redes sociais, a forma como funciona a informação descentralizada e distribuída. Pelo motivo simples que esse pessoal não entendeu ainda que o que aconteceu foi uma mudança de paradigma central. Eles ainda estão tratando a coisa como o modelo antigo com pequeno desvio, quando não é isso, não é mais isso, o modelo antigo já ruiu, já acabou, não existe mais. O que tem hoje é um novo modelo se formando. Esse é o erro deles, eles estão tentando tratar a coisa como uma correção do modelo antigo que já não existe mais. E o que é essa correção que eu estou falando? A esquerda mundial sempre teve o controle da grande mídia, os estados sempre tiveram muita força sobre a grande mídia. Naquela época, até 2010, você tinha ainda uma preponderância enorme de informações vindo de veículos hierárquicos, então a maior parte das pessoas pegava as informações a partir de Rede Globo, de jornal Folha de São Paulo e não sei o que lá, revista Veja, esse tipo de coisa. É uma meia dúzia de empresas, é um pouco mais de meia dúzia, digamos, umas 100 empresas que coordenavam, sei lá, 99% de todo o mercado de informações brasileiro. E o que acontecia? O governo ia lá, cooptava essas empresas todas, seja pagando propaganda, seja ameaçando, enfim, de uma forma ou de outra, eles cooptavam essas empresas a seguir as pautas determinadas pelo governo, que tipicamente eram pautas da esquerda. Lembra? Existe essa ligação que é inseparável. Todo governo tende à esquerda. Por quê? Porque a esquerda quer aumentar o governo, que é um governo mais controlador, que faça mais coisas pela população, e isso, em última análise, significa um governo maior, então isso é interessante para o governo. Ele acaba sempre tendendo para a esquerda. O que aconteceu a partir de 2010 foi justamente o fato de que começou a surgir a força da informação descentralizada e distribuída. Isso está ainda no início. Isso ainda vai crescer muito mais. A gente tem muita gente para atingir ainda com informação descentralizada e distribuída. Cada vez mais gente, todo dia, chega nas redes sociais, toma contato com ideias novas, toma contato com informações novas, começa a ter outros canais de comunicação. E aí, qual é o problema disso? O problema é disso que ao invés de você ter, sei lá, 100 empresas que o governo conseguia ali controlar de uma certa forma, não estou dizendo que conseguia mandar em tudo, não, entendeu? Mas conseguia manter ali um padrão mais ou menos uniforme de pensamento, né? Agora, você tem milhões de pessoas. Você tem o Zinho aqui fazendo isso aqui no meu escritório, gravando vídeo aqui, como eu, tem milhares de outras pessoas fazendo isso. E, além disso, tem um monte de gente que simplesmente faz tweet, comenta sobre o assunto, faz piada, cria meme, bate papo. No final das contas, essa é a força da informação descentralizada e distribuída. Não é mais uma pessoa. Não é mais 100 pessoas ou 100 empresas. É agora 200 milhões de brasileiros, cada um falando o que acha. Ainda não chegamos lá, não, tá? Ainda tem muita gente fora desse negócio. E é por isso que eu digo que estamos no início ainda. Isso ainda vai crescer muito mais. E esse é o desespero desse pessoal, né? Eles não entenderam o problema. Então, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? O que está acontecendo é que o Biden entrou, prometeu vacinar mais de 70% dos americanos até o dia 4 de junho. E não conseguiu. Lá, o pessoal, 70% dos americanos vacinados com a menos uma dose até o dia 4 de julho, que era o aniversário lá dos Estados Unidos. Não conseguiu nem longe disso. Os Estados Unidos empacou em mais ou menos 50 e poucos por cento. E não passa disso porque o movimento antivacinas lá já era muito forte antes. E vocês sabem, essas vacinas feitas meio às pressas aí, na verdade, converteram um monte de gente pra esse lado. E mesmo quem não se tornou antivax, acaba, como eu penso, né? Eu prefiro não tomar a vacina. As outras vacinas eu tomo na boa. Não sou antivax, não. Acredito em vacina. A vacina funciona muito legal. Essa daí eu tenho um pé atrás. Eu realmente tenho um pé atrás. Ainda mais que eu já tive a doença, então, em tese, eu não preciso da vacina. Mas, enfim. Empacou e não aumenta mais as vacinações americanas. O pessoal simplesmente não quer se vacinar. E o que o Biden tá culpando? Tá culpando o Facebook por isso. O Facebook é o culpado por esse tipo de coisa. O que que tá por trás desse negócio? Repara como é que estão as curvas aqui nos Estados Unidos. Isso aqui é até o dia 10 de agosto. Repara que aqui, no ano passado, teve um aumento grande de casos, né? De infecções com a doença. E, lógico, na época, adivinha quem aí foi o culpado disso daqui? Foi Trump. Lógico, Trump. Fiz tudo errado. Não, que absurdo. Não sei o que lá. Coisa e tal. Aí, Biden assumiu. A coisa caiu, né? Teve até jornalista brasileiro falando. Tá vendo? É só trocar o presidente. Já melhora a pandemia, né? Pois é, né? Aí, o problema que eles estão tendo aqui agora é esse, ó. Tá subindo de novo lá por conta da Delta, da variante Delta e coisa e tal. Repara que tá subindo o número de infecções, mas o número de mortes, por enquanto, não subiu muito, não. Eu suspeito que não vai subir muito, né? Vamos ver. É lógico, existe um delay, né? Porque as pessoas primeiro se infectam, depois que, eventualmente, elas pioram e, finalmente, elas venham a morrer. Então, certamente, tem um delay nesse processo aí. Não é uma coisa imediata. Subiu infecção, subiu morte. Eu espero que isso não aconteça. Eu tenho expectativa de que não vai ser muito grande isso. Mas o que tá acontecendo lá é justamente isso, né? E como o Biden não tem a quem culpar, ele tá culpando o Facebook. Tá dizendo que não, que são as informações espalhadas pelo Facebook que estão fazendo as pessoas não se vacinarem e coisa e tal. E aí, entra aquele problema fundamental que eu já expliquei pra vocês. Esse pessoal acha que a população toma contato com essas ideias tipo antivacina, terraplanismo e não sei o que lá, e mais outras tantas ideias sem sentido que tem aí circulando pela internet, porque alguém coloca essa ideia na frente dela. Quando não é isso que funciona. As pessoas, elas já vão atrás dessas ideias. Elas se identificam com essas ideias. Elas já têm a visão de que aquilo faz sentido. Então, no final das contas, é um trabalho de enxugar gelo. Essa ideia de agência de checagem de fato e coisa e tal. Ah, de verificação de coisas. Não, e vai botar mensagenzinha debaixo do post, dizendo que ele tem desinformação. Ou vai tirar o post do Facebook porque tem desinformação. Isso é enxugar gelo. É o que eu falo. Esse pessoal tá tratando um sistema antigo que eles tinham, que eles controlavam a informação ali naqueles 100 grandes veículos de comunicação. e estão vendo assim, não, teve um desvio aqui, tem um desvio que tá acontecendo com a internet. A gente precisa controlar esse desvio. Eles não perceberam que a coisa mudou fundamentalmente a forma. As pessoas agora, quando elas pegam informações, elas pegam informações de pessoas conhecidas. O valor de um jornalista, um terno bacana na televisão, é muito menor do que aquela pessoa que você conhece e tá te falando alguma coisa. Ou mais, uma pessoa que tem a mesma visão ideológica, política, religiosa, cultural, sua. Então as pessoas tendem a se identificar com quem tá mandando a mensagem. Por quê? Porque esse tipo de coisa, você tem hoje essa oportunidade. Antes você não tinha. Você tinha que escolher entre Globo, Band, SBT, não sei mais o quê. Veja, isto é, sei lá quais outros revistas que tinham na época, Jornal ABC, que eram todos muito parecidos. Tinha uma linha editorial muito similar. Um mais à direita, um mais à esquerda, um mais contra o PT, outro mais a favor do PT. Mas todos ali, mais ou menos, no mesmo estilo. Hoje em dia você tem uma variedade enorme. Você tem uma multidão de gente gerando informação, transmitindo informação. É verdade. Tem muita informação que é besteira. Tem outras informações que são interessantes. Essas agências de fact-checking, elas erram justamente porque elas acabam tentando incorporar ideologia na coisa. E aí que elas falham. Porque as pessoas buscam justamente a sua ideologia. A ideologia é a parte básica da coisa. A informação vem depois. A ideologia vem primeiro. As pessoas buscam coisas com a visão ideológica delas. Por isso que você começa a ter essa identificação do pessoal da esquerda com os pandemínios, que é o pessoal que quer ficar em casa, não sei o que lá, que acha um absurdo, não usar máscara e não sei o que lá, e você tem uma identificação mais do pessoal conservador com quem é contra usar máscara, quem acha que a doença não é tão séria assim, esse tipo de coisa, quem é a favor do tratamento precoce. Por que isso? Porque essas agências de checagem de fato, elas castram a ideologia e a partir daí você começa a ter essa separação, essa segregação em bolhas separadas, em ambientes separados. E ao contrário do que esse pessoal da esquerda quer fazer crer, não existe uma bolha certa. Não, a minha bolha é a bolha certa. A bolha da esquerda é verdadeira, é evidente. Não, não é isso. Está mais do que claro que esse pessoal não sabe o que está fazendo. Então, assim, é bastante razoável você imaginar outras opções a essas medidas que o pessoal tem tomado. E é isso que acaba acontecendo. Aí está o pessoal aqui, o Baia está brigando com o Facebook justamente porque está querendo colocar a culpa em alguém. Evidentemente, ele está preocupado com isso daqui. Está com aquela choradeira sempre. Não, que a maior parte das pessoas está morrendo, que é quem não se vacinou e coisa e tal. Não é esperado esse tipo de coisa. Mas, no final das contas, o objetivo dele aqui é justamente passar a culpa para outras pessoas e está passando a culpa para essas mesmas agências que, em última análise, ajudaram o Baia nem a se eleger. Porque, lembra, esse pessoal era todo contra o Trump. Eles atuaram diretamente contra o Trump. E o que o pessoal vai perceber é que não tem jeito. No final das contas, é que essas redes sociais têm muito menos controle sobre o que é falado nelas do que eles gostariam de acreditar. Eles acham que eles conseguem controlar o pensamento das pessoas. Não, eles não conseguem. Isso é uma ilusão que esse pessoal tem. O que está acontecendo aqui é exatamente o contrário. é que havia um controle na era da informação centralizada, um controle feito pelo governo, e esse controle está se desfazendo. Não é que outras pessoas estejam controlando pessoas, não. O que a gente está vendo por aí é justamente a expressão das crenças e visões de cada pessoa reais. Na prática, é isso daí. Tem gente que não acredita em vacina. Tem. É verdade. E repara, por isso que eles não conseguem mudar. Eles ficam brincando. Não, eles ficam tentando coisas para tentar mudar a opinião das pessoas, eu não sei o que lá, estratégias. Aí a gente já falou sobre algumas estratégias que eles tentam usar para mudar a opinião das pessoas. Não muda. Não muda. A única coisa que pode mudar a opinião de uma pessoa são pessoas próximas a ela que têm essa capacidade de convencimento. Fora disso, rede social, ninguém convence ninguém, meu amigo. Rede social serve para você perceber o que você já acredita, o que você já tem em mente. Você só pode, você consegue muitas vezes expressar aquilo, ver uma expressão mais clara daquilo. O que eles chamam de fake news, na verdade, são coisas que eles gostariam que você não acreditasse. É isso. No final das contas, é tudo sobre controle das informações. O que o governo quer, na verdade, não é o melhor para você. O que ele quer é controlar você através da informação. Essa é a última visão. Em último caso, é isso daí. E o que eles estão percebendo é que eles não conseguem. Não adianta. Por mais que tentem. Enquanto eles tratarem a rede social como um desvio de um padrão que já existe, ou seja, um problema que eles têm que enfrentar com o padrão atual, e não perceberem que, na verdade, o que está acontecendo é a emergência de um outro padrão. Está surgindo um outro padrão diferente. Está surgindo o anarcocapitalismo. É isso que, em última análise, acontece. A única forma de você manter essas várias bolhas de opinião que você tem na sociedade é através de governos privados compartilhando a mesma região. Você não precisar mais votar no governo A ou no governo B. Você escolher o governo que vai te dar a segurança, contratando ele como se contrata uma empresa. É isso. A solução é essa. O que está emergindo naturalmente da informação barata e descentralizada é isso. É divertido ver esse pessoal quebrando a cara. É muito divertido. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.